Vai, 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 vai... Aê! Também tu pára de ono nessa porra aí! Tu devia parar pra nem dar 17, tá tu grano! Eu tenho uma brincadeira, 9 ninh tu vai gostar Eu tenho uma brincadeira, 9 ninh tu vai gostar 9 ninh tu vai gostar é em pá, é pá é em pá, é pá tempa, você me sai é em pá, é pá Toma, toma vagabunda Fazendo cara de puta Pirocada, concentrada na tachotic na tua boca Toma, toma vagabunda Fazendo o cara de puta Virou cada um sem trata Lata jota e na sua bunda Pela, toma, larga a bunda Fazendo o cara de puta Virou cada um sem trata Lata jota e na sua bunda Lata jota e na sua bunda Aê, meio do paredão nessa porra aí O divino para a vanidade 17 tá tocando Eu tenho uma brincadeira Nove nito vai gostar Eu tenho uma brincadeira Nove nito vai gostar Nove nito vai gostar É em pá, é pá 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 Toma, toma vagabunda Fazendo cara de puta Pirocada concentrada Na taxa alta e na tua muda Toma, toma vagabunda Fazendo cara de puta Pirocada concentrada Na taxa alta e na tua muda Toma, toma vagabunda Fazendo cara de puta Pirocada concentrada Na taxa alta e na tua muda Pega, 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 baca, boda Fazendo o cara de puta Pedrata, não senta da Natar Chote na sua burra Pega, 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 baca, boda Fazendo o cara de puta Pedrata, não senta da Natar Chote na sua burra Obrigado.